Por que somos a melhor empresa do varejo para se trabalhar no Brasil? Porque aqui os colaboradores têm sentimento de dono. Cuidado. Respeito. Um ambiente acolhedor que formamos essa grande família. De mais de 12 mil pessoas. Uma gestão humanizada. Capaz de proporcionar o desenvolvimento de todos. Com um olhar atento às necessidades de cada um. Ao mesmo tempo que gere bem-estar para mim. Para você. Para nós. Afinal, somos uma empresa formada por pessoas. Que trabalha para pessoas. Ainda tem dúvidas por que somos a melhor do Brasil para comprar? Aqui você tem a certeza de realizar as suas compras com a melhor negociação. Mas também, porque na Gazin você é recebido como uma família. De pessoas comprometidas para oferecer o melhor atendimento. A melhor experiência de compra. Você está sempre em primeiro lugar. E isso é um compromisso. Um compromisso. Compromisso. Gazin. A melhor empresa de varejo para se trabalhar e comprar no Brasil.